PIRANHA Eu não sei o que ela faz que deixa nós apaixonados Manda nós deitar na cama e trancar a portada Vem buceta, vai buceta, vem bu E vai, vai, vem buceta, vai buceta Caralho, amor Vem buceta, vai buceta, vem bu Então vai, pô Vem buceta, vem buceta E vai, 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 vai Vem buceta, vai buceta Caralho, amor Vem buceta, vai buceta, vem bu Então vai, pô Vem buceta, vem buceta Caralho Eu não sei o que ela faz que deixa nós apaixonados Manda nós deitar na cama e trancar a portada Vem buceta, vai buceta, vem bu E vai, vai Vem buceta, vai buceta, caralho amor Vem buceta, vai buceta, vem bu Então vai, pô Vem buceta, vem buceta E vai, 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 vai Vem buceta, vai buceta, caralho amor Vem buceta, vai buceta, vem bu Então vai, pô Vem buceta, vem buceta, caralho